Música 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 Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Música 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 As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio na chapa e o carambá Mata o fio na chapa e o carambá As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio na chapa e o carambá Mata o fio na chapa e o carambá Não estou embaçada, na galopada Nem oito segundo o pior não aguenta com essa sentada Nói sem embaçada, na galopada Nem oito segundo o pior não aguenta com essa sentada As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio na chapa e o carambá As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio na chapa e o carambá Tem oito segundos, o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Mata-formelho, busquei um xerá Mata-formelho, busquei um xerá Arranha dela, não vai parar Mata-formelho, busquei um xerá 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 A CIDADE NO BRASIL